Olá, o meu nome é Verónica Costa, estou aqui para vos falar um bocadinho da minha experiência com o Festival de Enem. Eu sou estudante do segundo ano de licenciatura de violino na Exato, em Castelo Verão, e participei no estágio de aperfeiçoamento interpretativo de música contemporânea no verão de 2019, com o mestre Pedro Pinho Figueiredo, no espaço feliz muito. Abordamos algumas obras de alguns compositores como Jorge Peixinho, Bruno Gavirro, entre outros, e eu pessoalmente toquei uma peça de compositores Jaime Reis. A obra foi concebida como uma introdução à música eletroacústica, que chama-se Bartolomeu Voador. É uma peça didática, algo longa para coro, recitante e instrumentos, dedicada à memória de Bartolomeu Guzmão e José Saramago. O segundo interlúdio da peça é para violino e eletrónica, exatamente daquilo que eu toquei, mas há também interlúdios solo e um quinteto para os instrumentos flauta, clarinete, violino, violoncelo e piano. Foi a primeira vez que toquei com o recurso à música eletroacústica e gostei imenso da experiência mesmo. Aprendi imenso acerca daquilo que tinha de ouvir, como tinha de ouvir, como é que eu tinha de reagir com o meu instrumento, de forma a interagir com a eletrónica. Ao mesmo tempo que tentava imitar timbres, gestos energéticos, escutar a afinação. Nós tínhamos um fone no ouvido que tinha o tempo do metrónomo, que é o clique, onde escutávamos os números dos compassos para não nos perdermos com aquilo que a eletrónica fazia, para estarmos bem coordenados. Eventualmente percebi que, para interpretar a peça fora de espaço noutras ocasiões, ia precisar do equipamento específico que eles lá nos mostraram, que eram os computadores, o interface de áudio com pelo menos duas saídas de som. Mas, recentemente, também experimentei o clique visual, que me permitiu estudar em casa, sem ter os equipamentos que dispunham lá no espaço do Lisboa em comum. De outra forma, seria muito mais difícil estudar a obra na sua plenitude, visto que eu não tenho um interface de áudio com mais duas saídas de som. E aquilo que tenho são duas colunas. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Com esta solução, apenas vendo o vídeo do YouTube e ligando a saída do computador ou iPad a duas boas colunas, deu para sentir algum contato mais próximo da eletrónica, mas sem perder a sensação de tempo, porque conseguia ver o click à medida que a música avançava e ouvir a eletrónica com um bom som. O vídeo consiste na partitura com o metrónomo a marcar o tempo na zona inferior do ecrã e também com o número de compassos sincronizado com o som da eletrónica. Ajudou imenso para conseguir tocar a obra em casa sem o recurso de equipamentos complicados como aqueles que existiam no espaço. Presenciar este tipo de música e experimentar tocá-la foi algo que eu nunca tinha feito em 10 anos de estudo de música. E gostei, imenso, adorei. E quero sem dúvida repetir, conhecer novas obras e espero que haja mais edições de estágios e iniciativas como aquelas que o DM apropõe agora com estes vídeos. Obrigada pela experiência. 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 Obrigada pela experiência.